Então, JP, esse número pode aumentar e muito. Outras cinco mortes estão sendo levantadas e investigadas pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo. A morte na Itália está agora maior do que qualquer outro no mundo, incluindo a China. Sophie, parece que uma caixa que a Itália não pode puxar. A perda diária de... Algo invisível chegou e colocou tudo no lugar. De repente, os combustíveis baixaram. A poluição baixou. As pessoas passaram a ter tempo. Tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos em casa. O trabalho deixou de ser prioritário. As viagens também. De repente, silenciosamente, nós voltamos para dentro de nós próprios. Entendemos o valor da palavra solidariedade. Num instante, demos conta que estamos todos no mesmo barco. Ricos e pobres. E as prateleiras dos supermercados estão vazias e os hospitais cheios. E que o dinheiro e os seguros de saúde que o dinheiro pagava não tem nenhuma importância. Porque os hospitais privados foram os primeiros a fechar. Nas garagens estão parados, igualmente, os carros de última geração ou carros mais modestos. Simplesmente porque ninguém pode sair. Bastaram meia dúzia de dias para que o universo estabelecesse a igualdade social que se dizia ser impossível de repor. Que isto sirva para nos darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto